Seis horas e doze minutos, olha só, preso na Grande Aracaju, suspeito de dois crimes de homicídio na cidade de Aquidabão, interior do nosso estado. O homem era conhecido até como um fujão, porque nunca parava em um endereço fixo por muito tempo. A polícia agiu rápido, foi mais inteligente e conseguiu tirá-lo de circulação. Vocês vão conferir a reportagem completa de Douglas Magalhães. Põe na cena. Um homem perigoso, frio, calculista, com dois mandados de prisão por homicídio abertos, lá na cidade de Aquidabão, estava sendo procurado como se procura uma agulha no palheiro. Muito difícil de localizar esse homem, porque ele usava algumas estratégias para tirar a polícia de tempo. Por exemplo, ele alugava uma casa, passava uma curta temporada, para que a polícia não soubesse onde ele estava. Recentemente, a polícia recebeu informações de que esse homem se mudou para a região metropolitana da Grande Aracaju, mais precisamente no município de Nossa Senhora do Socorro, em um conjunto habitacional. Fotografias dele foram repassadas para os policiais militares, que trabalham no serviço ostensivo. E também foi passada uma informação. Ele é frio e calculista e só anda armado. Vejam só esta última fotografia que ele postou em uma rede social, mascarado e com uma escopeta calibre 12. Os policiais, então, ficaram em alerta. E nesse final de semana, ele foi preso aqui em Nossa Senhora do Socorro, em um núcleo habitacional de socorro. Os policiais não tiveram dúvidas que era o homem que estava sendo procurado há muito tempo com dois mandados de prisão em aberto por homicídio. Ele foi preso e agora está à disposição da justiça para pagar pelos seus crimes. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça.